Eu Sou Capaz Pois o mal que faz Jamais irá me atingir Eu vou vencer, vou conseguir Ninguém jamais vai me impedir De lutar e conseguir Ninguém jamais vai me impedir De lutar e ser feliz Pois o mal que faz Não vai me alcançar Sou como o Titânio O mal que faz Não vai me parar Sou como o Titânio Sou como o Titânio Sou como o Titânio Eu Sou Capaz Não importa o que você disser Eu Vou Seguir Não Vou Desistir Pois o mal que faz Jamais irá me atingir Eu Vou Vencer Eu Vou Conseguir Ninguém jamais vai me impedir De lutar e conseguir Ninguém jamais vai me impedir De lutar e ser feliz Pois o mal que faz Não vai me alcançar Sou como o Titânio O Mal que faz Não Vai Me Parar Sou Como o Titânio Sou Como o Titânio Sou Como o Titânio Sou Como o Titânio Eu Vou Cair Pode Tirar Se Você Quiser Eu Não Vou Cair Pode Tirar Vou Quanto Quiser Eu Não Vou Morrer Pois o Mal que faz Não Vai Me Parar Eu Não Vou Morrer Sou Como o Titânio O mal que faz não vai me parar, sou como o Titânio Sou como o Titânio Sou como o Titânio Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!